É a única que eu erro, é a primeira vez que eu tenho isso. Te vira aí, Luiz. Eu só apertei o bolinha, não toquei no inológico e nada pra mirar. Eu só apertei o bolinha. Só tocar no Luiz que já era. Meu Deus. Era pra ter ido mais forte, eu segurei toda a barriga. É minha agora, Luiz. Não, 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 não. Não, não, não. Tem gente aqui. Chimbinha! O cara matou o contra-ataque, meu. O cara matou o contra-ataque, meu. Brincadeira. Olha que tamo em gol também. Defende, tem falta. Hahahaha Quarenta e treze. Tá vendo, né? O cara matou, meu. Que botou o sunho logo depois que você mudou. Não pôde nem usar internet. Hahahaha Quanto morro botou o sunho? Começou. Hahahaha Primeiro entregado do Gustavo. Parabéns, valeu. Parabéns, valeu. Parabéns, valeu. Parabéns, valeu. Primeiro entregado do cara, hein. Hahahaha Vamos fazer isso aqui. Isso aqui, vai sair com o vídeo bike. O pior é que foi a primeira coisa que eu falei quando a gente jogou. Aí, viu? Eu falei. Eu falei. Mas, ô Luiz, vamos falar que o passe foi graças a outra pessoa. Só pelo golpão. Olha o bode corre... Desculpa, velho. Desculpa. Hum, então tome, tome. Hahahaha Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não, não, não. Não. Não, não. Não, não. O cara fala bem baixinho ainda. Toma. Toma. Pedindo a bola, velho. Agora não fui eu. Não fui eu também, não. Não, não foi. Não foi. Não foi. Não foi. E eu não fui. Quem é que tá rindo aqui, nós dois é? Quem é que tá rindo? A bola provavelmente foi no Gustavo, né? Mas eu não pedi, velho. Ah, é? Aí, velho. Cadê tu aí, velho? Ah, não. Vou ficar parado. Eu não quero bater agora, velho. Vamos parar com isso. Não, velho. Eu falei. Ah, não. Ai, cara. O cara bate o garoto pra dentro do gol, meu. O cara tá botando de propósito pra tomar gol, velho. Não tá. Já no teu time. Três. Ah, velho. Ali era de trivela ou coisa, velho. Tá bugado, velho. Ah, tá bem aqui, velho. Se eu tocar em meu, eu vou ficar de reganho. Ah, travou o sul, travou o sul. Quando eu não apertei pra tocar no Gustavo, travou a internet. Não, meu. Toquei a bola. Vai ter que fazer gol agora, Gustavo. Aí, ó. Começou o cara, ó. A gente jogou duas partidas e o cara não fez o drible. Agora o cara vai começar a fazer. Vai conduzindo pro ataque. Pó. Eu sabia que o Luiz ia fazer isso. Pô, meu. Me segure. Eu me segurei pra não cortar este que tá colocado. Que bola. Meu Deus, meu. Caralho, já tá vendo. É, boa, boa. É, boa, boa. É boa, meu. É boa, meu. Quem te fala que não tá com uma cortinha na boca? Sabia? É boa, meu. 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 Ah, meu. Sempre que eu vou correr pra cruzar, o cara perde a boca. Que partida, desgraçada. Tá me dando uma agonia essa partida. Vai, tá louco. É. Você dá boca, quer dar boca. Certamente. Não dá boca, o cara perdeu o desempat, moleque esse vídeo. Eu vi, a clínica. Eu vi, eu vi. Ah, eu tava em gat e nem o chute, já. Ah, eu toquei muito forte! Estão pedindo pra botar outro goleiro no lugar dele. Ah, demorou pra trocar, mano. Obrigado, Bosa! Por que? Por não ter tocado. Agora tá certo! Vem, pô! Não, agora tá marcado pra trocar. É certo! Por cima? Tem de bota, né? Bem cheio! Bem cheio! Bem cheio! Bem cheio! Bem cheio! Atenção! Pode vir o contra-ataque! Ai, 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 ai! Pode ser lá! Pai que eu tocava no Luiz. Filha da porra! Filha da porra! Opa! Pode pintar o contra-ataque! É bem certinho, velho! Bem certinho! Tão avançando no ponta-ataque! Tão avançando no ponta-ataque! Tão avançando no ponta-ataque! Tão faltou mochila ali! Tão faltou mochila ali! Tão faltou mochila! Tão faltou mochila! Tão faltou mochila! Tão faltou mochila! Certo! Tão faltou mochila! Tão faltou mochila! Que bola, velho. Que bola, velho. Ah, mentira, gente. Espão de bola, então, velho. Eu quero ver um pênalti, então. Eu sou o Thor, filho de Ojin. Eu sei isso. Tá errado isso aí, velho. Tomara que erro. Agora o próximo é tu, Juliano. Milani, foi uma grande defesa. Até tu, Brutus. Nada melhor do que o Janelo. Acertei também, velho. Tava esperando esse chute. Só pra não ser gol do Luiz. Ele não pegou, velho. Segundo amarelo. Ele é bem esposa. Não é reta, velho. Não é reta, velho. Não é reta. Ah, meu. Ah, meu. Ah, meu. Quem é? Vamos quebrar pra aí. Não é reta, não é reta. Eu vou quebrar o... Não é reta, velho. Não é reta, velho. Não é reta, velho. Não é reta.